Ah, os relógios! Amigos, não consultem os relógios Quando um dia eu me for de vossas vidas Em seus fúteis problemas tão perdidas Que até parecem mais uns necrológios Porque o tempo é uma invenção da morte Não o conhece a vida, a verdadeira Em que basta um momento de poesia Para nos dar a eternidade inteira Inteira, sim Porque essa vida eterna Somente por si mesma é dividida Não cabe a cada qual uma porção E os anjos entreolham-se espantados Quando alguém, ao voltar a si da vida Acaso lhes indaga que oração? www.poeteiro.com www.poeteiro.com